Em Nome do Pai Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia 30 de maio, nós recordamos Santa Joana d'Arc, virgem e mártir. Ela nasceu no ano de 412 na França, de uma família humilde, de profundos valores cristãos, católicos, foi muito bem educada na fé católica. Ela era analfabeta e de uma simplicidade muito grande, mas também decisão de vida. No período em que ela era adolescente, a França sofria com as invasões inglesas e, portanto, a nação precisava ser libertada. Deus, ao invés de se utilizar de um grande poderio militar, de grandes meios, ele sempre se utiliza da forma mais humilde e singela. De uma adolescente de 13 anos, Joana passou a ter revelações vindas de Deus, através do arcanjo São Miguel e também de alguns santos. Por isso, Joana recebe a nobre missão de incentivar aquele que seria o futuro rei Carlos VII, junto com o seu exército, a libertar a França e, assim, coroá-lo como rei. Diante dessa circunstância, Joana, sempre iluminada por Deus, conseguia prever certas circunstâncias. Tanto que, para convencer aquele que seria o rei, ela lhe confidenciou um segredo, que ninguém saberia, a não ser o rei e o próprio Deus. A partir disso, então, ele começou a dar crédito àquela adolescente e a tudo aquilo que ela apresentava como revelação vinda de Deus. Animou o exército, eles conseguiram várias vitórias e, por isso, mais tarde, o rei é coroado. Como o rei Carlos VII. A partir disso, o rei, que já conseguiu seus interesses, tira um pouco de apoio a Joana. O exército quer que Joana continue com eles. Porém, ela também traz no coração o desejo de voltar à sua família, porque já não há mais revelações divinas. O objetivo fora cumprido, ela se tornou um instrumento humilde de Deus para conseguir libertar a França. E, diante dessas circunstâncias, ela foi capturada pelos inimigos ingleses e levada a um injusto julgamento, onde, de fato, ela precisava ser acusada de feiticeira, para que, assim, a Inglaterra pudesse tirar todo o crédito de Carlos VII, que estava agora no trono francês, dizendo que ele teria conseguido o trono por ordem diabólica, através daquela feiticeira. Na realidade, Joana d'Arc não era feiticeira. Ela realmente teve revelações divinas que a ajudaram levar o exército a combater contra a Inglaterra e, então, conseguir novamente a liberdade, a França. Mas, como ela estava sob o domínio dos inimigos, ela foi injustamente julgada e dita como feiticeira, como herege, e, então, foi queimada. Décadas mais tarde, foi lhe dado, então, a absolvição. O Papa mostrou que aquele julgamento fora injusto e lhe foi tirada todas as condenações. Mas, então, ela já havia se entregado. No ano de 1431, ela morreu com 19 anos queimada. Por isso, então, nós dizemos ser Joana d'Arc também mártir. Hoje, nós pedimos a sua intercessão para que a justiça seja realmente cumprida. E aqui uma justiça que vem do alto, que ela seja feita, que a justiça de Deus se faça em nossos corações. E se há um caminho à verdadeira justiça, é quando nós reconhecemos Deus como o Senhor verdadeiro de nossas vidas. Que, diante dos julgamentos injustos deste mundo, que sempre possa imperar a nossa fé, nossa esperança, que estão fundados em Deus nosso Senhor. Joana d'Arc esperava apenas em Deus. Tanto que, quando foi capturada, Deus lhe disse, estarei contigo, não a abandonarei. E, de fato, ela entregou a sua vida confiando em Jesus nosso Senhor. Que, assim também, nós saibamos confiar em Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão de Santa Joana d'Arc. Ó Deus, que hoje nos alegrais com a comemoração de Santa Joana d'Arc, concedei que sejamos ajudados pelos seus méritos e iluminados pelos seus exemplos de castidade e fortaleza, que, por suas preces, alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.